Um domingo de estreia para o Prudentópolis e o Azul Espato Branco na segunda divisão de profissionais do Paraná. Jogo no estádio Newton Adberti em Prudentópolis. Sem público em função da pandemia e com vários protocolos de saúde. Mesmo assim, nos arredores do estádio, torcedores deram um jeito para tentar ver o jogo. Para o Azulis, um jogo histórico. A primeira participação do time na segundona do futebol paranaense. Em campo, Prudentópolis começou com mais posse de bola, porém não conseguia chegar ao gol. Aos poucos, o Pato Branco foi melhorando. Aos 30 minutos, jogada de manual. Bola para o lateral, Bozel, que chegou na ponta e cruzou. Foi um passe para Edson, golpear de cabeça e fazer um a zero. Primeiro gol do Azulis na segundona. Minutos depois, Edson teve mais uma chance ao limpar dentro da área e chutar. Ela parou na defesa de Igor. Aos 44 minutos, bola parada para o Prudentópolis. Cruzamento para a área e Pagnoncelli empatou o jogo 1 a 1. Minutos depois, o vacilo da zaga do Azulis. O zagueiro Marcão perdeu a bola e no chute de Maicon, Samuel tocou, ela quase entrou, ele tirou em cima da linha. O que aconteceu depois foi que o árbitro entendeu que o zagueiro Marcão cometeu um ato indisciplinar e expulsou o zagueiro. Muita confusão e reclamação do Azulis. Na cobrança de falta, Maicon bateu para a defesa de Dida. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Prudentópolis tentou alterações para buscar a vitória, mas o Azulis conseguiu suportar a pressão. Nessa cobrança de Maicon, grande defesa do goleiro Dida. Depois, o Pato reclamou de um pênalti neste lance. E no final do jogo, pressão da equipe do Sudoeste. Por pouco não conseguiu a virada. Fim de jogo, Prudentópolis 1, Azulis Pato Branco também 1. A equipe toda de parabéns, conseguimos pontuar. Claro que a gente veio aqui para somar os três pontos, mas infelizmente conseguimos um ponto, agora é descansar. A gente conseguiu fazer uns bons treinos na semana. Sabemos que ia ser um jogo difícil mesmo com 11. Perdemos um jogador no primeiro tempo e foi complicado e a gente tem que se doar, né? Não tem como lamentar agora, trabalhar durante a semana. E é buscar isso, buscar a vitória no próximo jogo para a gente conseguir continuar somando pontos no campeonato. Pelas circunstâncias do jogo, o empate aqui em Prudentópolis foi considerado positivo pelo Azulis Pato, que já pensa na sequência da competição. A rodada de meio de semana não vai acontecer para a equipe do Azulis. E o time se prepara agora para o confronto. Mais um fora de casa contra o Andraus, na região metropolitana de Curitiba. Tivemos até a oportunidade de fazer um resultado positivo, mas é difícil, cara. Para o Dentópolis é difícil jogar, já havia falado isso para os jogadores, mas gostei muito do comportamento da equipe, né? Equipe qualificada, mesmo com a menos, dominamos a maior parte do jogo e infelizmente o resultado positivo não veio, mas é importante sempre estar somando pontos.